Para viver o melhor da pesca na Argentina com sua família ou amigos, você precisa de um lugar com uma estrutura completa, conforto, segurança e uma ótima culinária típica. Tudo isso você encontra na Pousada La Serena, a melhor estrutura de pescarias margens do Rio Paraná. Faça agora sua reserva e comprove que a Pousada La Serena é a melhor opção para a sua pescaria com qualidade e eficiência. Reservas no Brasil, 17,81,11 e 80,30. Legenda Adriana Zanotto